E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com um jogo do Playstation 1. O nome do jogo, nossa, tá na cara pra quem não vê, né? Tom e Jerry. Eu vou tá fazendo meio que um review de um jogo antigo, né? Porque ele é do Playstation 1. 1, 2, 1. Que comece a guerra. Cheese. Lembrando que faz muitos anos que eu não jogo esse jogo e eu ainda tô jogando no computador. Eu sei que é triângulo, quadrado e bolinha. Nossa senhora, Tom, eu vou te matar, filha da... Ai, droga. Deixa eu ativar isso daqui. Não tem como ativar isso. Ativar isso. Filha da mãe. Deixa ele. Ah, ele tá bem ali, ó. Vou ativar isso daqui. Não! Eu não tenho nada pra atacar nele, ferrou. Nossa, caí. Tem como ativar o forno? Não, eu não lembro de nada de como eu jogo isso daqui, velho. Faz um tempo. Filha da mãe. Ativei. Não ouse vir pra cá, Tom. Bosta! Bom. Yes! Não deu pra ativar. Ativei a TV. Isso assim, ó. E eu mesmo caí na TV. Faz muito tempo mesmo que eu não jogo esse game. Não! Sai, Tom! Deixa eu pegar aqui o guarda-chuva. Tem como ativar o telefone? Fazer alguma coisa do telefone? Não. Mais pra frente eu vou liberar a parte de cima da... Eu não sei andar devagar. Bosta. Droga! Ele vai... Ele vai me matar. Ele vai me matar. Não vai. Matei. Yes! Ganhei! Ganhei! Bom, galera. Esse jogo é um jogo que tem base no desenho animado da série. Do antigo desenho animado, é claro. Que aqui eles tem só essa casa. Que é a casa antiga do desenho. Que vai acontecendo os episódios do desenho. Só que basicamente a gente tem que se espancar. Ali como vocês viram a bola de boliche na cabeça do Tom. Quer dizer que eu vou pegar uma bola de boliche... Eu vou poder pegar uma bola de boliche. Eu liberei outra parte da casa. E... A gente tem que se matar cada fase, né? Cada missão. Que não é novidade. Eu vou catar isso daqui. Até ela fica repartida assim mesmo. Isso é meio chato. Eu sei. Eu sei que é meio chato. Mas... É assim, né? Não tem... Não tem como não ser. É o estilo de Tom e Jerry. Ó, tem frigideira. Deixa eu passar aqui. Porque eu não sei se ele ativou uma dessas. Tom vai levar... Não! Ferrou. Não, eu ia atacar nem você aquilo. Ele catou minha frigideira. Ele me roubou. Ele me roubou. Ele tá aqui na entrada. Ele pegou a vassoura também. Eu tenho que achar alguma coisa agora pra atacar. Achei isso. Ativei a TV. Hum... Vai! Inteligência é bom de vez em quando, sabia? Deixa eu ativar isso, porque... Sabe, né? Eu tenho que aprender a andar devagar. Como que anda devagar? Ah, achei. É assim que anda devagar. Passar longe, porque senão o negócio não é certa. Hum... Não tem nada aqui. Aqui eu ativei a TV, então eu tenho que passar assim de fininho pra a TV não ativar. Ah, eu tô pegando as manhas. Faz tempo que eu não jogava esse jogo. Pois eu vou fazer um vídeo mais pra frente jogando no... No multiplayer. Eu versus o meu vizinho. O que vai ser... Legal. Sai aqui, Tom. Só tenho mais um golpe. Maldito gato. Droga, ele voltou, ele voltou. Ele vai vim, ele vai vim, vai vim, vai. Vai para a cozinha. Tem alguma coisa na cozinha. Oba! Ih, eu ganhei de novo. Eu sou muito foda pra ganhar. Gente do céu. Tá. Deixa eu ver agora. Tem um episódio aqui muito legal que ele se apaixona por uma gata. É na hora que a gente sai fora da casa. Será que é aqui que a gente pode sair? Trax Fort Memories. Armadilha. Trax não é armadilha. Trax é... Ah, alguma coisa das memórias. Carregando, 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 carregando. Gente, eu ainda tenho meu PS1. Isso é muito bom. Eu tenho meu PS1 ainda. Ah, liberamos o quarto de baixo. Eu não lembro que esse livro... Ah, é só pra atacar mesmo, né? É. Pegar... Ah, tinha liberado esse quarto aqui. Aquela hora eu nem vim aqui. Eu não sabia que estava aqui. Então... Droga, droga, sai! Então, maldito! Sai! Eu tenho que... Droga! Eu vou trocar e vou andar de fininho, porque eu não sei se... Ele colocou armadilha aqui. Vixe, agora eu não lembro que botão que andava de fininho, ó. Ah, tá. Achei. Não! Ele tá vindo, ele tá vindo. Ah! Até que é uma bola... Cola, merda. Sai, cola. Sai, sai. Morre, Tom. Pasado na cabeça do Tom e eu erro. Nossa. Pronto, acabou minha pá. Mas eu ainda tenho o taco de sinuca. Sinucada na cabeça desse maldito. Tá, tem um livro aqui. Um peixe, claro. Vamos bater nele com o peixe. Muito criativo. Pegar o taco de beisebol. Catar o livro. Vir para cá. E taquei o livro errado. Ferrou. Ferrou. Volta aqui. Matei. Eu sou muito matador de Tom. Eu acho tão legal jogar com o Jerry. O nome do jogo, galera, pra quem não sabe, é Tom e Jerry, Holes of the Trap. Ele foi um jogo lançado há uns tempos atrás. Anos, anos e anos atrás. Pro Playstation 1. Eu tive ele, eu acho que uns dois meses depois do lançamento. É muito legal. Eu não tenho o que falar, é Tom e Jerry. Nada a ver, velho. Na boa, eu não gosto muito do desenho. Eu tenho... É isso. O básico do jogo é você matar o Tom. Fazer de tudo pra ele se ferrar. Ele vai se ferrar mesmo. Do jeito que eu tô melhorando a cada dia que passa no jogo. Ele vai descer aqui pro quartinho. Ele vai descer pro quartinho. Ele vai descer pro quartinho. Não. Ele foi lá pra sala. Ele vai voltar não. Ele tá vindo pra cozinha e eu vou ficar preparado aqui na frente pra acertar essa livrada. Muito acertador que eu sou. Do jeito que eu sou muito bom jogando esse jogo, ó. Eu saio correndo pra lados desconhecidos. Não sei onde que tá o gato. Ah, já liberamos o quintal. Então, tranquilo. Vamos pro quintal que é ali depois que o Tom vai se apaixonar pela gatinha. Ela fica ali no muro. Aí quando a gente passa ali, ela fica, ó. Spike. Ah, o cachorro não tá aqui. Droga. Não, ele pegou uma dinamite. Morre, Tom. Você não vai me jogar na dinamite, filha da mãe. Para de correr. Gato ruim. Deixa eu pegar agora pá de jard... Pá de jardim, pá de não sei o que. Tem muita diferença, né? Tem gente me chamando no portão. Me desculpa, mas eu não posso ir no portão aí de casa agora. Porque eu estou gravando vídeo. Tá gritando aqui, feito um louco. Eu não posso sair. Não posso parar o vídeo. Mó... Tô... Yeah, ganhei. Então, foi essa. Então, me chamando no portão. Eu vou ter que ir, porque senão vai continuar me chamando até o mundo acabar. Valeu, galera. Falou. Espero que tenham gostado. Depois eu faço um resumo melhor sobre o game. E foi isso. Valeu, falou. E eu fui. Ah, o episódio do Pintinha é tão legal. Eu vou guardar esse episódio pra fazer no próximo episódio. Falou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.